O ex-embaixador Celso Amorim, em sua última entrevista concedida como ministro do governo Lula, ele defende que o país passe a ter uma relação diferenciada com os Estados Unidos e a China, que no último governo, de certa forma, o país se distanciou um pouco dos Estados Unidos. O ex-embaixador também, embora tenha defendido a política externa brasileira, que ele conduziu durante oito anos no governo Lula, ele admite que os esforços feitos pelo país para fortalecer o Mercosul, para onde vão grande parte dos nossos produtos manufaturados, foram bastante frágeis. Isso em função das dificuldades de conciliar os interesses dos países membros. Já o embaixador Botafogo Gonçalves foi mais ácido em suas críticas em relação ao posicionamento do Brasil com relação ao Mercosul. Ele disse que os esforços do Brasil foram um fracasso institucional e isso, de certa forma, prejudica as exportações brasileiras. O embaixador também defende a ideia de que a presidente Dilma vai ter que fazer reformas para tornar nossas exportações mais competitivas. A análise do país e a sua maior inserção no mercado internacional foi analisada pelos dois embaixadores e também é tema de capa da revista O Brasil, em termos de PIB, o produto interno bruto, hoje já é a oitava economia do país, do mundo. E já ultrapassamos alguns emergentes, como a Rússia e a Índia, já ultrapassamos alguns países ricos, como o Canadá e a Espanha, e estamos muito próximos da Itália, que é a sétima economia mundial, estamos a 10 bilhões de dólares em relação ao PIB italiano. E tudo indica que, num futuro bastante próximo, o Brasil vai se tornar a quinta potência mundial. Então, essa análise dos dois embaixadores e mais uma ampla reportagem que nós fizemos é o tema de capa da revista Conjuntura Econômica de Janeiro.